Quem nunca já pensou vender produtos físicos sem ter em estoque? Então é nesse vídeo que eu vou ensinar como você se torna afiliado do próprio Aliexpress. Fala pessoal, beleza? Diogo Mitsuda. Se você ainda não me conhece, eu trabalho com marketing digital e marketing de afiliados e negócios online em geral. Se você gostou desse vídeo de como se tornar afiliado do Aliexpress vendendo produtos físicos sem ter em estoque, então já curta esse vídeo aí, deixa o seu like e também, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva também para você estar recebendo cada notificação. Lembrando pessoal, vou deixar aqui um link na descrição e também aqui acima sobre a minha comunidade no Telegram, porque eu acredito que o YouTube não está entregando todas as notificações para as pessoas que, mesmo se inscrevendo e ticando o sininho e o cinza ao lado, ele não recebe as notificações. Então se você quer estar por dentro sobre cada novidade que estou trazendo aqui no meu canal, é só você também se inscrever na minha comunidade que você vai estar acompanhando também cada novidade que eu estar aí trazendo aqui no meu canal. Bom, não sei se você já ouviu falar, eu sei que já ouviu falar sobre o Aliexpress, mas não sei se você sabe que o Aliexpress, ele também tem um programa de afiliados. Ele não paga igual, por exemplo, ser afiliado a Hotmart, paga de 50% a 60%, às vezes até mais, porém você vai trabalhar com quantidade. Isso mesmo, você vai trabalhar vendendo produtos físicos sem você ter estoque. Na verdade, falando melhor, você não vai vender o produto, você vai acabar indicando para a pessoa e essa pessoa ao comprar o produto com o seu link de afiliado do Aliexpress, você vai acabar ganhando uma comissão em cima disso. Aí essa comissão varia de 5% a 9%, depende do valor do produto aí. Por exemplo, se você conseguir fazer com que a pessoa compre um produto com valor um pouco mais superior, você vai ganhar um valor mais superior também. Então assim, consequentemente, pensando dessa forma, quanto mais você vender, mais você vai ganhar também, tá ok? Mas lembrando aí que é uma quantidade razoavelmente grande que você tem que vender, né? Mas é claro, né pessoal, já vale a pena, muito a pena, na verdade, né? Que você já não tem estoque algum na sua casa e você não precisa ficar comprando, estocando, né? Tentando vender, você apenas vai trabalhar com o marketing digital, tá? Fazendo a sua estratégia aí e indicando produtos para as pessoas. Bom, então o que seria o programa de afiliado Aliexpress? Aliexpress. Seria você estar se cadastrando nesse portal aí, Aliexpress Portals. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Se você queira se cadastrar. Então, como eu já fiz o meu cadastro, né? É bem fácil também. O meu próprio cadastro é o próprio cadastro do Aliexpress. Então, eu não sei se mudou muita coisa também atualmente, né? Eu creio que tem muita gente fazendo a inscrição. Se você fez a inscrição e não conseguiu fazer a inscrição com o seu próprio login do Aliexpress, Aliexpress, já me fala aí também na descrição, já comenta aí também para a gente estar conversando. Esse vídeo foi muito solicitado pela galera. E eu demorei um pouco de tempo aí para poder postar, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer, tinha várias coisas do meu curso, lançamento. E dentre outras coisas também, eu não só trabalho como afiliado, eu tenho outra empresa também por fora. Então, eu tenho muita coisa para resolver também. E só hoje que eu vim aqui trazer esse resultado aí, mais de R$2.000, trabalhando como afiliado da Aliexpress. Aliexpress, sim, é possível, tá? É só você fazer um trabalho mais focado. Eu não trabalho com o Aliexpress constantemente. Então, por isso que meus resultados foram apenas R$2.000, né? Digamos, apenas, né? Entre aspas. Mas as pessoas que começam a focar muito em trabalhar com o Aliexpress, seja ele com o canal no YouTube, até mesmo, vou falar aqui uma coisa que você pode fazer também, criar, sei lá, um grupo aí no Facebook e estar sendo o próprio administrador do grupo, né? Até mesmo, eu sou um administrador de um grupo aí com mais de 15 mil pessoas aí. Também, dentro do meu grupo, eu indico links para as pessoas e elas compram com o meu link. Então, dessa forma você consegue, com certeza, aumentar as suas vendas, né? Então, quanto mais você criar conteúdos referentes ao Aliexpress, produtos e tudo mais, até mesmo, eu usei até mesmo uma estratégia do Instagram um pouco mais. Mas, na verdade, o que eu indico para você, pessoal, é que não se prenda apenas em um tipo de tráfego, tá? Dentro dessa parte do afiliado da Aliexpress. Porque, até mesmo, por exemplo, o próprio, é sempre alerta para a galera aí também, que o Facebook está bloqueando um monte de gente aí, né? Então, cuidado ao você ficar postando muito aí link de afiliado do Aliexpress, né? Porque não sei se o Tio Mark aí, ele vai bloquear você. Outra coisa também, se você ficar abusando também no Instagram, você também pode ser bloqueado, conheci várias pessoas sendo bloqueadas no Instagram. Só que são duas formas aí que você pode tentar. A que mais indico você começar fazendo é com o YouTube, tá? Você, sei lá, você pega um produto aí que você comprou no Aliexpress, começa a indicar para a pessoa, né? Com um produtinho bem baratinho aí, fala para a pessoa, ou às vezes até mesmo, você traz no seu próprio canal no YouTube e fala Ah, galera, aqui tem um produto aí muito legal, muita gente está comprando. Você que está interessado, olha só como está vendendo no Mercado Livre. Aí você mostra o valor no Mercado Livre e você mostra o valor no Aliexpress, né? Essa comparação. Muitas pessoas preferem muito mais comprar no Aliexpress, que é muito mais barato, né? Do que comprar no Mercado Livre, né? Muitas vezes elas não têm tanta pressa assim de esperar o produto. Aqueles que compram no Mercado Livre tem uma certa pressa, né? Então vai pagar pelo valor da pressa, que seria praticamente o dobro do valor. Bom, então vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar aqui na tela do computador, tá? Eu vou fazer só o login, tá? Vou mostrar aqui na tela do computador. Esse aqui é o meu login. Eu vou entrar aqui. Beleza? Olha só. Aqui, nessa parte, você vai ver os valores que você está vendendo nesse mês. Aqui, nessa parte do meio, é o valor que você vai estar de transição, digamos assim. Esse valor aqui, ele vai depois passar pra cá, que é quando você vai poder sacar. Esse aqui é quando foi aprovado, tá? Aqui está sendo aprovado as suas vendas. Depois de 20, todo dia 20, se eu não me engano, ele pula daqui pra cá e depois daqui pra cá. Então, assim, ele vai pulando, né? Quando você tiver o valor aqui, quer dizer que você pode fazer saque, tá? Teve um dia aqui que eu fiz, ó, 5 vendas, 5 pagamentos, teve 5 pagamentos com o Aliexpress. Então, digamos assim, sei lá, jogando bem embaixo mesmo, que você, em cada venda aí, você conseguiu, sei lá, 5 dólares por venda. Vamos ver aqui, ó. 5 dólares é quanto, hein? 5 dólares. Vamos jogar aqui, ó. 20 e 54. Se você fizer 5 vezes 20 e 54, vai dar 102,70 centavos por dia, né? Vamos levar em consideração que, sei lá, você vende em 20 dias, 5 dólares, né? Vezes 20. Aí, ó, já deu 2.054 reais. Então, isso é uma prova do que você pode, sim, ter esse, digamos, esses resultados, né? Vendendo, no mínimo, 5 dólares por dia, sei lá, igual, por exemplo, 20 reais aí, né? Às vezes, na verdade, sim, é, ó, 20 reais e vezes 5. Por exemplo, vezes 5 vezes aí, você vendendo aí a 102. 102 vezes 20, 20 dias que você tá vendendo, 2 mil reais, mais de 2 mil reais, na verdade. Então, essa é uma possibilidade de você estar ganhando muito dinheiro com o Aliexpress. Isso, pessoal, conheço gente que tira, sei lá, 400 dólares. Cara, olha só, vamos ver. 400, vamos ver quanto dá 400 dólares. 1.642. Pô, galera, 1.642 por, sei lá, por mês, né? Digamos assim que ele vende 400 dólares por mês. É interessante, né? Vamos lá, às vezes, se você conseguir vender 1.000 dólares. 4.107 reais por mês, né? Tem gente que tira muito mais hoje. Eu vejo pessoas também tirando 3.000 dólares por mês com o Aliexpress. 12.321 por mês. Será que tá interessante? Algo que você não tem estoque, tá? Você não vai ter nenhum estoque aqui na sua casa. Você só apenas vai indicar produtos no Aliexpress. Você pode indicar, né, tanto em grupo de Facebook. Não faça aquela estratégia lá de você ficar postando em grupos, tá? Crie o seu próprio grupo. Faça uma... É um trabalho de marketing, de tráfego, né? Leve pessoas para o seu grupo. Faça vídeos no YouTube, tá? Fale sobre produtos do Aliexpress, né? E tudo mais. E aí você vai começar a levar pessoas dentro do seu grupo do Aliexpress. Aí você indica links de afiliado, tá? Poste mais ou menos de dois links por dia, né? Um de manhã e um de noite. Ou às vezes, um de manhã, um de tarde e de noite. Eu indico duas vezes por dia, tá? Para não ficar postando muitas vezes. E dessa forma, as pessoas acabam comprando os seus produtos no Aliexpress, né? Ele vai clicar no link lá. Ele vai se interessar. Lembrando que o link do afiliado de Aliexpress conta como último clique, tá? Por exemplo, se a pessoa entrou no seu link de afiliado, ela não precisa comprar necessariamente um produto que você indicou. Mas apenas ela clicou no seu link e ela comprar um outro produto, se esse produto estiver dentro do programa de afiliado do Aliexpress, você ganha comissão, entendeu? Então, é muito fácil. Eu falo que é fácil, né? Só que, na verdade, eu falo que é simples, só que não é fácil. Por que não é fácil? Porque, pessoal, você tem que trabalhar, sabe? Não é aquele negócio lá de você, ah, eu vou ficar moscando aí ou algo do tipo, né? Se não, você tem que trabalhar, você tem que criar um trabalho de tráfego, né? Levar pessoas para o seu grupo de afiliado aí. Pode criar grupo também no Telegram, no WhatsApp. Então, depende muito, tá, pessoal? Aí vai de você qual estratégia você vai utilizar. Beleza. Entrando nessa parte aqui de pagamentos, né? Depois de você sacar, na hora de você sacar, você entra aqui, ó, Payment Center. Depois eu vou mostrar onde você pode procurar produtos também, tá? Aí aqui você vai, por exemplo, aqui é a sua conta pessoal, tá? Depois tem a conta também profissional, tudo mais. Você cadastra aqui o banco, né? Você tem que entrar em contato com o seu banco, pegar o IBAN, o Switch Code. Eu recomendo, galera, você trabalhar com o banco rendimento, tá? O banco rendimento, ele é um banco intermediário que você pode fazer saques internacionais, depois ele repassa para a sua conta, tá? Beleza. E aí depois você aqui, ó, onde você faz seus saques, tá? Aqui vai estar um valor disponível. Lembra aquele valor do lado direito que eu falei para vocês? Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui desse lado direito, você vai estar disponível aqui, ó. Beleza? Depois você sacou, aqui, ó, vai ter o 15 dólares, né, de saque. Depois, ó lá, depois de você sacar, vai ficar aqui aguardando. Depois vai estar aqui, ó, em sucesso, né? Foi transferido com sucesso. Aí você recebe na sua conta, beleza? Bom, vou mostrar aqui agora para vocês como vocês podem estar procurando o produto no Aliexpress. Bom, aqui essa parte, você clica em Add Center, depois em Promoted Products. Esse link aqui, ó, é interessante. Muita gente indica procurar aqui, ó, pelo Deep Link. Eu não recomendo muito, por quê? Você não sabe se o produto vai estar dentro do programa de afiliado, tá? Então, eu acho interessante você procurar por aqui, direto, ó. Vamos levar em consideração, aqui, ó, fone de ouvido, Headset. Vamos jogar aqui, é qualquer produto, tá, pessoal? Vamos verificar aqui, ó, se tem, ó, 58 centavos. Quando tem zero, pessoal, aqui, ó, não vale a pena promover. Porque, imagina, se você entrasse aqui, ó, no Deep Links, você escolhesse um produto que não dava comissão, você copia aqui, depois você coloca no Deep Links, aí ele não dá nenhuma comissão, você fez um trabalho à toa, tá? Então, é importante você procurar direto aqui, ó, Promoted Products. Então, vamos lá, então, vamos levar em consideração aqui, ó. Olha lá, 1,29 e tal. Quando é um valor meio alto aqui, ó, por exemplo, esse, esse, é, i11 TWS, daqui é um fone de ouvido Bluetooth, tá? Tipo AirPods. É muito legal isso aqui, porque ele se compara muito com, é, com aqueles AirPods do iPhone, tá? Então, vamos lá. R$38,62. Por que R$38? Porque, por exemplo, se você fazer muitas vendas, ele vai até o limite de R$38,62, tá? Não tem como você vender mais do que isso, né? É, aqui, ó, ele vai ficar por 39 dias, tá? Valendo. Então, dentro desses 39 dias, se a pessoa clicar ou fazer uma compra dentro do seu link de afiliado, você vai ganhar comissão. Aqui tá o número de compras, tá? De pedidos, ó, quantidade de pedidos, tá? Então, beleza. E aqui é o valor do produto. Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse botão aqui, ó, Promote by Link, tá? Clicou aqui, você vai receber um link de afiliado. Lembrando, pessoal, que existe uma questão de você também estar cadastrando dentro do seu blog ou dentro do seu site, tá? Que daqui a pouco eu vou mostrar também que é esse site aqui, ó. Por exemplo, tem um site que é a Emote Shop, que eu cadastrei aqui. E o que você vai ter que copiar? É esse link aqui, ó. Esse é o seu link de afiliado, tá? Você copia. E depois, esse link aqui, você manda pra alguma pessoa, tá? Você, ah, aqui, ó. Eu achei muito interessante esse fone aqui, ó. E manda esse link aqui, ó. Pra pessoa aqui, ó. Esse link, tá? Esse link aqui, acabou. Você mandou pra pessoa e a pessoa vai acabar comprando. Beleza? Esse aqui é como você pode estar divulgando onde você acha, na verdade, o seu link de afiliado. Agora, eu vou mostrar pra você como você pode cadastrar o seu... É um código, na verdade, que vai cadastrar um blog, né? Se você quiser também, ó. Você pode fazer aqui, ó. Blog Spot. Joga aqui, ó. Um blogger, tá? É um blogger do próprio Google. Você pode cadastrar aqui e lá dentro, você pode estar colocando um link via HTML, né? Que ele vai pedir pra você colocar dentro do seu blog, tá? Isso daqui eu vou... Quem sabe eu faço um vídeo futuramente aí, né? Como você colocar um link de afiliado. É um código, na verdade, de afiliado dentro do blog, né? Se você gostou desse vídeo aí, deixa o seu like, porque se chegar a 200 likes nesse vídeo aqui, eu vou estar fazendo um vídeo como você colocar dentro do blog, tá? Um vídeo atualizado de 2019 pra 2020 aí. Se você quiser, tá? Então, beleza. Aí você escolhe um link e manda pra pessoa, tá? E a pessoa, ao comprar, vai acabar comprando com o seu link de afiliado e você vai ganhando comissões em cima desse link, tá? Claro, galera, tem muito produto. Pessoal, dentro do Aliexpress, olha, tem muito produto. Muito, muito, muito. Então, ó, por exemplo, se você quiser indicar produtos também pequenos aí também, sei lá, vamos lá. Carteira masculina. Wallet Man. Pessoal, você tem que ter uma noçãozinha de inglês, tá? Se você não tiver, entra aqui, ó. Tradutor, ó. Tradutor aqui, ó. Carteira masculina. Depois aqui, ó. Men's Wallet. Vai aparecer aqui, tá? Não tem problema. Quem não sabe falar inglês não vai ter problema em trabalhar com isso. Olha só que legal, ó. Já a carteira masculina tem muitas opções de você ganhar comissões. Olha só. Praticamente todos eles dão comissão, ó. Olha só que legal. Muito, 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 muito. Olha, praticamente a página inteira tem... Tá dando comissão pro pessoal que vende como afiliado. Então, pessoal, essa é uma forma de também você estar trabalhando como afiliado na internet, tá? Muita gente ainda se limita na questão de estar trabalhando como afiliado da Hotmart, Monetiz, Zeduz, tá? Tem também outras formas de afiliado. Tem essa do Aliexpress, tá? Se você quer trabalhar com produtos físicos, né? Você pode trabalhar. Tem a Monetizze? Tem. Só que tem gente que gosta de comprar produtos físicos no Aliexpress, né? A pessoa já conhece o Aliexpress e quer comprar no Aliexpress. Então, você pega essa onda e manda links pra pessoa, faz um canal no YouTube, mostra pras pessoas o link de afiliado e dentro de outras coisas, tá, pessoal? Então, é muito fácil você trabalhar pela internet. É só você quiser, tá? É fácil, mas eu falo assim que é simples, mas não é fácil, na verdade, tá? É simples pra trabalhar na internet com um afiliado. Só que precisa persistência, tá, pessoal? Não adianta você querer apenas fazer o cadastro aqui no Aliexpress e esperar com que as vendas caiam do nada. Não, você tem que fazer tráfego, tá? Tráfego para o seu link de afiliado. E se você gostou desse vídeo também e queira que eu faça um vídeo aí de blog, né, falar sobre como você coloca o seu link pra poder cadastrar o seu blog dentro dessa plataforma, porque você precisa fazer um cadastro de um site dentro do afiliado da Aliexpress aqui, dentro do portal da Aliexpress, pra que você possa conseguir receber suas comissões, tá? É importante isso porque é uma exigência, tá, do próprio Aliexpress pra saber se você é um profissional realmente trabalhando nessa área, tá? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, eu espero que deixe 200 likes nesse vídeo pra que eu possa fazer um vídeo mostrando como você faz o cadastro dentro desse portal Aliexpress, colocando o seu código dentro do blogger, tá? Que é do próprio Google, tudo de forma, pessoal, é tudo de forma gratuita, tá, que eu tô falando aqui, 100% gratuita mesmo. E se você queira se tornar realmente, assim, né, se você queira realmente trabalhar de uma forma profissional, só se quiser mesmo, tá, pessoal? Saber assim, ah, Diogo, eu não tenho paciência de esperar você, eu quero começar a trabalhar hoje. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, pra você começar a trabalhar como afiliado de Aliexpress, tá, saber passo a passo como você pode trabalhar dessa forma, de uma forma mais profissional e saber mais estratégias de como você começar a trabalhar como afiliado do Aliexpress. Então, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado você aí a abrir um pouco mais a mente aí de não ficar somente como Hotmart, Monetizzer, do Sony, que eu trago direto aqui no meu canal, estou abrindo mais um leque aí de estar trabalhando como afiliado do Aliexpress. Bom, fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, não se esqueça, deixe o seu like aí, lembrando que se deixar 200 likes nesse vídeo aí, estarei trazendo mais um vídeo explicando a você mais dicas aí como trabalhar como afiliado do Aliexpress. E, se você gostou também desse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal também. Então, eu fico por aqui, lembrando, os links aqui abaixo na descrição. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fique com Deus. Tchau, tchau.